E quando ia, tinha pular. Só quero compreender isso. Cadê eu estar? Já dei, gente. Calma. Ai, meu Deus. O que que eu congelei? Olha onde eu tô, mano. Sacanagem, gente. E a mina aqui até é do Anjos da Noite, mas tá muito suave. Bosta de loot. Contou pra você, Ashura? Diz que contou, por favor. Ué, Blazing Beam dá o mesmo dano desse troço. O que tá? Botão esquerdo, passinho. Alô, alô, boa tarde. E aí? Vai que um botão esquerdo dá o mesmo dano que uma skill. Que o botão esquerdo dá uma skill? Não, botão esquerdo é ataque básico. Todo mundo sabe que ataque básico não devia dar dano. Não, do aproximação é ataque básico de fogo. Um difícil... Quando você usa fúria vira um ataque de dano. Não, ataque magico. Não, não. É, botão esquerdo é ataque básico. Todo mundo sabe que ataque básico não devia dar dano. Não, do aproximação é ataque básico. É, mas é um skill. Usa um Paper de fúria vira um ataque de dano. Não, Payson não. É, botão esquerdo é ataque básico. Todo mundo sabe que ataque básico não devia dar dano. Não, do excuse, o B. Não, eu preferi ir andando só com meu skill, só. Vocês já fizeram o Whirling Vale? Eu preferi sobreviver no PVP aberto. Não, eu não. Baixura, seu ataque básico é o botão direito. Eu tô falando a força máxima aqui. Calma aí, eu já saio daqui. Eu loguei pra ver se alguém... Puxa não, obrigado. Não puxa, não puxa. Pra ver se alguém logava pra passar. Se eu puxar agora, eles vão ficar lá dentro. Pra passar. Pra passar o gold da guild. E o Tainá, sumiu? Ninguém logou. Faltava o Beowulf e o Anny. Seria mais quem é a Tainá. São Julio. É, quem é o Tainá também. Ele logou aí? Não, aquela mina da floresta. Não, eu sumi o mano. Ó a puxela. Pois é. Mas pode ir aí, John. Que daqui a pouquinho eu vou sair por uns minutos e já volto. Vou fazer a dele. Fiz a DP com o livro. Pode puxar? Sim. Toupar os malucos da Battleground. Você tava jogando LOL? Não. Eu loguei no Trap Saber pra resetar minha build. Meu Deus. Eles deram reset de status. Tá ligado? De novo. Quanta bosta de jogo, mano. Ah, não. Eles deram reset de status. Ele já falou que é ruim. Joga paladins. Joga qualquer coisa, mano. Não, os caras que só jogam em Mu. Mu, tô bem de boa. É, Vladinho tá legal, hein. Ainda mais quando a gente joga sem mira. Quem faz Mu é vácuo. Dá pra entender o Mortífero e o Morfeu, cara. Eles tão saltando. Eles só saltam de jogo em jogo. É, mano. Não tem condição, credo. Vamos gravar uns presets. Tem aquilo ali, ó. Guild Battle Conditions. É, pra fazer esse... Já, você já viu o preset do Zoro já, ou, Miltão? Não vi, não vi, não. Muito, muito igualzinho, velho. Desliga. Ah, a gente pode fazer guild x field? Sim. Ó, que legal. Mas só se tiver 6 pessoas na PT. Tô bem de boa. Com essa guild nube que eu tenho. Quero ver se é tirar meu 128k de vida aqui. Nossa, comprou o bagulho? Quase parte que você tem. Eu fiz o shield de ontem. Tá trolando aqui. Quase parte que você tem. É enorme. Enorme. Quase parte que você tem. O tesouro ficou da hora, hein. Ah, dá 1 a 5. Ficou legal mesmo. É, achei que você tava demorando pra fazer um bagulho diferente. É que dá 1 a 2, eu deixei full a 1 a 2. Pra depois passar pra próxima. Mas ele não tem tatuagens. A 3 é forte. É, mas a tatuagem é da roupa. A 3 é da Akursi. Fui. É a vida. A tatuagem é dessa roupinha aqui. A 3 é da Akursi. Sabe que não tem do Luffy? A 3 do Challenge. Eu vou ver alguém que consiga fazer o Luffy. Só chora. A 3 eu peguei Akursi e critica a Defense. Então, do mesmo jeito, ela tem mais critica a Defense que a do Challenge. Porque a do Challenge não tem critica a Defense, caralho. Então. A vantagem desse set é o HP e ter mais critica a Defense que o Luffy. Vamos ver se faz diferença. Eu sei monstro de HP. Eu vou trocar o meu 3 pelo 3 do Challenge. Nossa, jurei que o Arata tá com outro time. Toma uma outra peça pra colocar no lugar. A minha 3 era bosta também. Ela tinha 6k de HP. Essa aqui tá dando bem mais. Tô gigante, ó. 128k. Giganto ossário. Olha, aquele maluco que faz Wolverine. Que nome? Quem é? O Luke Jack? O que o outro tá ali de retardatário, mano? Luke Jack. É muito luxo esse aqui, cara. Esse aqui ficou da... O cara é foda. Esse ficou da... E que o Aika tá de retardatário? Famboy Detected. Famboy Detected. Tá de retardatário. Lá atrás. Ah, só o nariz eu achei meio estranho. Mas o cabelo ficou igualzinho mesmo. Não, você tem dragão. O cabelo, o resto ali, ficou bem legal, né? Tá com a dragão duplo. Caralho, velho. O maluco fez o Wolverine. Legal, velho. O cara fez o Wolverine, mano. Eu sabia que tinha esse cabelo. Deus ouve da hora, cara. Aqui não é o cara que fez o... Clodio, velho. O cabelo do Clodio é igualzinho. O que é que é que... Aqui tem paciência pra mexer nos traços assim, né? Ficaria legal o Kong-Fu como Wolverine. É com uma Gautry, sim. Sim. Porque tem a Alpine lá que são três garras. Só que a Alpine é vermelha, né? Sim, mas tem a outra lá que é dourada. O Rock Lee, mano. Verdade, o Rock Lee. O Rock Lee também ficaria muito legal como Kong-Fu. O Rock Lee e o... O outro lá que tem o seu nome. Está de Steve Bieber aqui, ó. Ah, não. Nem quero ver, credo. Vou pegar o Kong-Fu. A arma da Dokuma é igual a Alpine. O que foi isso, velho? Eu morri entregando o Kong-Fu. A arma da Dokuma é igual a Alpine, só que dourada? Não foi nem pra matar o Bambu. Só que frata. Foi eu morrendo pra entregar o Kong-Fu. WTF, cadê? Os corpos se uniu ainda. Deixa eu puxar uma outra cá. Deixa eu puxar uma... Olha essa Ju. Ah, tá aqui. É meu, Ju. Roubei. Otário. Fui, fui, sabe? Perdedor. De novo, nasceu um mob na minha frente. Quase que eu morro. Nossa. Nossa. Olha essa foto arqueira. User left your channel. Ah, eu alorei um bicho do mapa. É mago? Ah não, foi lá que atacou essa porra. O cara com um shield, meu, se ele em palme, tirou tipo 11k dele, tá ligado? Hoje eu dei um hit de 102k, né? Tá de boa. Faz um coreano. Faz um coreano. Nossa, mãe. Tá bugando. Tá pulando sozinho. Meu Deus. Nossa, não. Olha isso. Olha isso. Vou pegar corpinho. Agora eu já peguei três. É muito difícil. É muito difícil. Ah lá, morreu antes de eu matar. Porque você não tem dano. Eu queria puxar o Moggy pra perto dele, mas... Enfim. Eu não puxar tão legal com vocês. O como assim? Vocês vão ver. Agora eu tô usando. Sai! Eu acho que é um escada em tuners, tá ligado? Ok 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 Who dares disturb my peace? Esses mobs... esses NPCs são muito bolados velho, eles descem, nossa, meu deus Descem numa pipa quadrada É uns troços muito loucos Um membro de clan conectou ao server o híper foi matar elas o gordo? ele não vai morrer não? não vai funcionar, apenas actuar natural um trabalho diferente, como? desculpe, eu o rompe! encontre alguém com o mesmo colar de gel deixe-me a ajuda, deixe-me a ajuda e aí vem Goofy, vamos fazer isso nunca confiaste que você ganhou o jogo sai daqui nunca confiaste que você ganhou o jogo não confiaste que você ganhou o jovem você é muito grande você trouxe o Yonsang, o rei dos thieves não confiaste que você ganhou o jogo um dos vínculos um dos vínculos tem um dos vínculos um dos vínculos um dos vínculos um dos vínculos O objetivo não está encontrado. Você não viu isso, viu? Eu, Yunsang, e o... 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 o fogo! O fogo que... o... o fogo que... O que nome é que... o... o... o Metal? O que nome é que era aquele anime lá... Death Note, né? Que tem o... outro lá... do Zero, eu acho, né? Igualzinho a Death Note? Não é... não é Death Note, não. É Fate Zero. Não, é Death Note, eu... esse... esse é o Death Note, é igual do Death Note. Olha, parecido com o Death Note, é... assim, na mesma linha de... de... pensamento, assim... deixa eu ver, como explicar. Tá igualzinho, tá igualzinho. Com o mesmo ar de mistério, assim, bom, é o Ergoproxy. Nossa, que tamanho de olho gigante. Todo mundo fala de Death Note, mas não vê o Ergoproxy. Mesmo o Ergoproxy é mais foda. Não, Ju, é... o preset que eu mandei é igualzinho do cara lá. Ah, tá. Igual o L. É. Ou o Raito, que ainda não vi. Nossa, essa linha que você mandou em cima aí é bem legal, hein? É, ela é tanque no bagulho ali. Caramba, velho. Se eu não tivesse mudado a minha ainda, deixaria assim. Só mudaria o cabelo. Ué, só comprar um negócio de novo. Então, eu tenho muitas perguntas sobre o novo patch, sobre o 66, sobre o 6v6, sobre o novo Weapons e Soul Shields. Então, eu decidi fazer um vídeo para fazer um vídeo sobre algumas dessas perguntas. E dar minha experiência e minha experiência sobre essas perguntas. Por que é isso? 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 Pelo menos tempo do vídeo. Esse vídeo não deveria ser eu tentar fazer isso em definitivo, com uma quantidade de pequenação. É só minha experiência sobre a diferença entre as duas armas. É só eu que fiquei aqui, mano. Que maldade. Eu tava pensando no Godão, e eu pensei que era assim. Eu... Eu tenho feito várias runs, com ambos Galaxy e Baleful, por um tempo, em cada dungeon. E, honestamente, a única vez que eu realmente me vejo meu DPS drop, é quando nós recebemos damage buffs, através de algum tipo de ummechanic. E, é quando o 60k Pagantum trumps em frente. É, ele que é parinha do merda. É, ele é parinha do merda. Mas o resto do tempo, isso realmente não muda muito em termos de números. O que vai fazer mecânica? Eu não tô ofendendo, não. Fica, Aika! O que vai fazer mecânica? 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 Eu não tô ofendendo, não. E o único real counter ao Galaxy é o Legendary Ring, o que faz isso mais difícil para o Galaxy Stacks para ser construídos. O que eu estou recomendando para pessoas voltando ao jogo, e para pessoas que ainda não têm uma weapon legenda, e querem pvp, é que eles deveriam ter uma weapon, se confirmar em breve, para também ter Baleful e Seraph, eventualmente. Baleful e Seraph, eventualmente, vão entrar em Weapons Black Tower, que são ridículas para a TV. E, nessa parte, 100% de pressupostos não funciona. Porque o cara continua dando o mesmo dano. E o cara continua dando o mesmo dano. É, Joe. Já era para a Galaxy. Ai ai. Olá, darkness, maior. E o cara continua dando o mesmo dano. Ah, eu encontrei o selfie. E o login. Tem que ser que nem o Lollis, mano. Pensa só em roupinha. Pensa só em roupa que fica tudo bem. Vou fazer que nem o Lollis. Vou nada, vou fazer o que eu quero fazer. Vou fazer o colar. Ao invés de comprar roupa. O colar, o anel. Agora o anel, o Solskill, que é sucesso. Ih, não cozei, não foi. Ai, cara, eu mesmo. Canselou, que é isso? Eu dei bandinha. E eu acho que ele tá na onda. Eu devo admitir que esse eu dei bandinha. É uma fase épica. Da banda no boss. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Tá bom. Nossa, que bosta! meu dano não tá se imaginei que ela não fosse colocar isso porque se eles tiraram de abelho para que eles iam deixar na galá uma última coisa, a temporada para o Beluga é mais longe, não é uma boa ideia que a gente não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema nunca mais faça mecânica, não tem problema, não tem problema veio chifre, veio um monte de coisa, mas não veio mofau ah, nunca vem mecânica foi linda, cadê o falo? olhou o bagulho gráfico do jogo do cara mano, o bagulho é bem bonito vê esse chifre bizarro, parece uma barata ah, dele tá com 5 slots, que triste qual a diferença do DPS de um pra outro, que eu não consigo ver dá pra ver? a diferença não tem diferença no DPS e era pra ter uma diferença gigante, por causa dos stacks mas parece que não tá funcionando, porque as duas batem a mesma coisa ah mãe, você tá vendo isso é, no vídeo aí, o vídeo mandou o vídeo momento o grafico gracioso que da hora né eu jogo assim eu jogo assim mas sim Minha ideia é de uma coisa. Agora por que você... Eu falei pra não puxar, mas tudo bem. Ô Joe, você fala que o buff da... O buff da arma é bosta? Não é que o buff da arma é bosta? Ele tá montado, ele não tá ouvindo ninguém. Ah. Mas ele fala que o buff da arma é bosta? Não é que o buff da arma é bosta. O buff da True Scorpion é que é muito bom. Sim, mas é. Chatered vai da merda. Que Chatered? Ué, todas as rochas. Chatered vai da merda. Só digo isso. Por que? Não, veneno desgraçado. Não. Ah não, mas tem uma chura como o Hilly. Achura, você vai salvar a minha vida. E ele vai morrer? Droga. Como assim, mano? A primeira vez eu pensei a mesma coisa. Nossa, tem uma chura pra curar. Aí ele morreu. Aí eu falei, porra, beleza. Deixa que eu me cura aqui sozinho. Gente, olha o GIF que eu... Que eu não... Bota... WhatsApp, mano. Já olhe, já. Pega o celular. O que foi, Lolif? O que foi, Lolif? Teste. Pua. Tá lá, tá lá, tá lá. Não, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uma merda dessa antes de dungeon. Por favor, não deixa os dois Force Master irem juntos. Obrigada. Não, vamos lá e você, Achura. Para de zoeira, mano. Não faz isso não, cara. Vai dar merda. Você não, vai atrasar, mano. Não vai dar merda. Não vai dar merda. Eu solo um lado, ó. Pode ver. Ele acabou de falar que só um lado. Pode ir com ele. Que não, não vou fazer nada. Não vou fazer nada, mano. Quase morri no solador. Vou deixar. Ela tá acabando de falar que vai demorar mais. Aí ela fala, então não vou bater. Ué? Ele falou que só? Vou deixar solar. Ele falou que só. Agora vai ter que solar. Vaivela. Merda. Sha de combate, sai. Meu Deus Ju, quanta arqueira você trouxe Ué, eu resetei Aí a merda, aí a merda Falei Cadê os dragões? Mas eu não trouxe arqueira, mano Eu resetei, eu voei ali, tu não viu o vando não? Você voltou antes de ele resetar Eu falei, não deixa do que eu se macho junto Vai dar merda Fala, chura Abre o portão Para mim Que que foi isso aqui, velho? Sei lá Ué Fala que eu não ia junto Mas tão voltando pro mesmo lado Dois corzinhos Ué, tô indo A chura caiu? Ficou ali parado? Eu sei Ué, o Loli já foi sozinho ali E aí galera Ele me abandona Quase em dois minutos Não, eu falei no começo Olha só Não deixa dos próximos minutos Vai dar nada É, é só você não puxar mob, mano Toma cuidado Pô, mas eu voei, cara E aí, Abster E aí Você tem que voar até eles resetar Depois você Um portão Um portão, quer dizer Você não pode fazer isso agora Adel Aí vem uma chura Caiu Dez milhões de modos também Não Tomei uma flechada, velho Não Ah, mano Eu levo dano nessa bosta aqui Não consigo ficar correndo Não foi eu que levei arqueira Os meus estou resetando Não tem arqueira Ele ficou bonitinho, ó Tá vendo? Não Eu tô do outro lado do mapa Como é que eu tô vendo? Escroto Vai eu tô falando com a Ju Abaca, mano Tomei Receba Pior que o Aika, velho Pior que o Aika falou que nem criança, mano Mas eu falei com a Ju Pareceu até que tava emburrado Sério Pior que o Aika falou que não tinha mudado a minha chara Eu deixaria daquele dia Ah, aquele lá é outro site, mano Aquele lá é outro site, mano Aquele lá, eu chego aí se eu consigo Tá aí Pior que eu tenho com 10 kills Mas vocês dois Nossa, parecem mais Fiquem pertinho do outro A Shura e Aika Tá vendo? Embaixo lá no preset Tem Characters Preset Nossa, tá cabendo no rosto Isso foi plágio, mano Isso foi plágio puro de alguém Ou combinaram gêmeas aí, ó Ah, isso aqui Aí tem que salvar essa imagem É, tu clica lá e salva É Bora, vai, vai, mata o bicho aí Bora, vai lá A Shura, sei que tanca, vai Vai, filho Só vai Não sei que tanca Já era É Está salvo Porque ficou muito legal É, a Sofai ter segurado? Não Nossa, ele tem mais dano Já vi que não Achei que era a classe Parece tanto Kung Fu Só que o Kung Fu tipo Das machistas Eu sou o fighter Parece Kung Fu das magias Meu Deus, é uma viagem Parece Você está aqui, vamos falar Eu vou voltar ao Zy... Warrior, olá Eu vou deixar você saber Eu vou voltar ao Zy... Tchau! Eu vou jogar sem que liberar aqui hein. Que diabos tá. Ok. User left your channel. Vocês tão lindos. Olha o post que o Diogo falou aqui, o carinha. O carinha tirou 5k de gold ontem. É, tirou no ratinho. Cara cagado, não. Nossa, quase recebi cocô aqui na cara. Quase morri por causa dessa bosta aí nojenta. E me saiba muito. E aí, que vai pegar boba, né? E aí? Vai pegar boba, né? E aí? Que vai pegar boba, né? Que vai pegar boba, né? O Murasaki faz os posts e a galera pergunta as coisas pra ele e ele não responde. Eu respondi uma pergunta lá do carinha, tem que ter o Nick também e tal. O Joe ficou tão bolado com a notícia da Galaxy que ele até saiu do jogo. Qual foi a notícia da Galaxy? Ah, não funciona. Ela tá dando 5% de critico, só que quem usa ela é por gostar uma buff. Carmo tá no jogo? É um mula. Qual é o problema com a arma? Nem eu sei. O mesmo da lendária. Ela tem um buff, só que o buff dela quando ativa não ativa, entendeu? Ou melhor, quando ativa não funfa, que nem a... a Ballifu. Ah, entendi, ela tá nerfada. Não, tá ali escrito que funciona, mas não funciona. Então, e o ticket pro GM? Não, mas o GM sabe disso. Ah, então... nerfaram a mesma arma, zoaram então. É que nem a Ballifu quando fala que... É a musiquinha pra jogo. A Ballifu também tem a de trigon no ataque lá de 100% de ataque power, mas quando você... Funciona. Funciona? Funciona? Eu nunca já vi. Funciona. Só a Ballifu tá quebrada então cara, tá com defeito. É. Troca. Nossa, fez a Ballifu com defeito. De vez em quando o skill minha, porque eu bato muito skill. De vez em quando o skill minha bate tipo 8, 9 e bate uns 10, 15. Não, 10, 15 e 15, 20. 10, 15... Dobra! Quase dobra o dano. Tem alguns AP que o meu V também não conta. Quando eu usava o V de dar 100% de ataque... Oh, caralho! Usava o V de 100% de ataque, eu tinha que ganhar 1.700. Tinha que ficar com 1.700, mas não fico. Olha, Loli, gerrou o escudo. Ah, não. Vou nem zoar. Nossa, o Tanque tá passando vergonha. Nooooooo... É dentro do Anacimena, esse skill? Do Dragão? Deixa eu responder sua pergunta. Por que ele tá valendo? Porque ela vai aumentando conforme eu vou soltando. É a skill do Asura. Ela vai aumentando conforme eu vou soltando ela. Não. Ah, não. Quem errou? Da merda. Meu Deus. Só me congelei. Meu Deus. Não é possível que tenha tanto tal. Comental. Oi? Você tá ligado que é aquele cara que me marcou e tá zoando o clã, né? Não. Aquele Nicolas Rodrigues. Foi por causa disso que você falou, né? Sim. É o quê? Ele tá zoando? Quem tá zoando? Ele digitou assim, ó... Como assim Thresh Talker? Não pode conversar se for do seu clã? Não entendi. É uma zoeira. Falando que o clã é lixo, velho. Ah, que otário. Tem conversa lixo. Ou seja, skill do clã não pode conversar. Pelo menos eu li e entendi isso. Assim que eu li, velho. Como assim Thresh Talker? Não pode conversar se for do seu clã? O cara que... Nicolás Rodrigues. Foi o mesmo cara que perguntou o Nic da gente aqui ou não? É hoje vocês não excluíram esse posto, velho? Não, tudo aqui. Ah, o metal não pode deixar, eu deixei. O posto só serve pra prejudicar a imagem do clã, mano. Não tá prejudicando. Não tá mesmo, Buzz. Tem que entender que todo mundo vai primeiro pelo ódio do que pela razão, mano. Então se chega lá e tem uns caras falando mal do bagulho, os caras vão pensar que a guild é um lixo, mano. Se bem que o metal, o metal respondeu todo mundo com a educação, mano. Vai chegar e vai te dar todas as conclusões. Vai ler todos os comentários e vai falar, ah não, esses caras que são legais. Vai viver pela zoeira e vai deixar quieto. O metal, o metal respondeu geral com a educação, mas mesmo assim eu acho que deveria pagar o posto. Não adianta, irmão. O nego vai olhar tudo lá, vai ver o cara falando com a educação, mas vai ver os caras zoando também, né? Sabe que a negada é tudo, é tudo pela zoeira, velho. Não importa, velho. Não importa, sabe o que não importa? Sabe o que não importa? Porque eu não quero pessoas que não tenham comprometimento com a guild. E tipo, o post, ele já avisa todas as nossas regras. Então quem quiser entrar na guild vai ser com aquelas regras. O zoeiro vai zoar de qualquer post, velho. Eu entendo isso, mas eu também dou razão porque o Obstel falou ontem. Tipo, ali não tá, eu não citei. Eu não pensei na hora de fazer o post, eu não citei os benefícios. Falar que a gente já tá montando o PT pra Pacman. Que a gente quer ficar atualizado pro próximo update. Pra já farmar hard, essas coisas. As regras servem pra ser ditas ali no recrutamento, mano. Sim. Ali no recrute que você fala as regras. Não tem por que ter o recrute ali. Você apresenta os benefícios. Quando o cara quer entrar, você apresenta as regras. É assim. Só que aí os cara tá lá zoando e o nome do The King está na minha cabeça, mano. O nego vai ver, qualquer um andando aí vai achar que o clã não presta, velho. Porque tem nego zoando o clã. É igual acontece com a Millenium, mano. O cara já faz cagada em game. Aí a galera ainda chega zoando lá nos posts lá. Aí os cara fica bravos somente a zoeira. Convenhamos, é bem diferente, né? Lógico que é diferente. Só que o começo da parada é o mesmo, mano. Não, você que sabe, velho. O princípio não é o mesmo porque a gente só expôs as nossas regras. Só isso. A Bistar tá falando, é, já tão fazendo piada. Daqui a pouco começa a ficar mais pesado. É, daqui a pouco a gente vai fazer PT aí. E aí, eventualmente acontece uma cagada ou outra. Ou alguém fica offline e ele já vai lá no grupo aí, ó. Esses caras The King estão offline, cheio de regrinha. Sim. Também concordo. Eu acho que a gente tem que apagar isso mesmo. Bom, se vocês acham, então apaga lá, mano. Vamos fazer a questão de divulgação com o clã que a gente fazia com o vídeo, pô. Se geral se comprometer a fazer isso daí maneiro e tal, acho que vai ficar bom. Ou então fecha lá as notificações e ninguém mais vê nada. Pronto, não respondaram. Deixa o post lá, mas não... Não, mas se você fechar, se você fechar, se você fechar as notificações, vai fechar pra você que fechou. As pessoas que forem vendo vão se discutindo lá e não... Não, apaga o post. Ah, mas aí uma hora para de subir o bagulho, véi. É, eu acho que deveria apagar mesmo. Vamos fazer outro método de recrute aí, maneiro aí que a gente já falou e tal. Atenção, nós capturamos o caminho onde você está. Como assim. Estamos falando ontem com o AK, mano, eu acho que vale pra caralho. Inclusive, se você quiser gravar e... ...par pra eu editar, eu edito também, véi. Mas como quem é, mas quem é que é pra você, mano? Não é incomum. Vocês mandam pro Youtube como... Como um arquivo... ...que é... Você não é minha pequena pequena. Pado, só quem tem um livro que consegue ouvir, eu vou lá, baixo o vídeo e edito. Acho que ele falou pra deixar o vídeo privado e na hora que... Os caras que é zoeira, vai zoar vocês mesmos se fizeram o vídeo, cara. Ah, mas aí a gente não fala tipo a gente tá recrutando, a gente só faz os vídeos de coisa, tá ligado? Bah, de repente uma PT com a Trumel. Então... É, que nem a Pathy e o Ramon fazem, só que eles não fazem com a Guild, eles fazem só eles dois. É, exatamente, basicamente isso. É, só que daí tem quatro pessoas da Guild. A gente vai mostrando os nossos PT aí quando a gente quiser gravar e tal. É, eu faço uma vinheta da hora e abro o vídeo, eu edito o vídeo e eu reúpo. Assura. Um minuto! O que eu tenho que ver no meu Facebook? Daqui a pouco, eu vou eles! F***. Archer! Fire-a na will! Eu sou a Guerra! Eu sou a Fúria! Nossa, errei! Isso ai, joga o meteoro no mob! Oh, Vlad! Eu sou o vento! Eu sou a Fúria! Eu acho que o Lolo tinha que me dava um vídeo em busca do diamante na areia. Você não consegue chegar no diamante, Lulus? Eu tenho fé em você, cara! Eu não tenho, não! E patina, você garante? Difícil pegar outro! Eu acho que eu sou a R&B? X1? Ah, não! Olha a cagada! Susto! Não! Eu não creio! Ele levou uma cabeçada! O que é isso, Lulus? Sai de mim! Sai de mim! Nossa, estou travando! Não morra, Ashura! O que é isso? Eu tenho uma boa notícia, Lulus. Lulus! Lulus! Engraçado, eu estou mandando só três pontinhos! User, se inscreve no canal! Voltei! E aí? Agora você volta, né? Ninguém te zoou, eu juro! Os caras estavam meia hora aí dando bronca aí, porque você ia fazer a Galax, aí percebeu que você não tava mais aí! Tudo noob! E aí? Bora lá, Lulus? O bagulho não tá funcionando! Pera aí! Aí, Josh, você precisa voltar com o canal do outro mundo lá! Pra... 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 Pra crescer a... Moral do clã! Mano, o problema é que minha placa de vídeo não tá a favor dela! Mano, se for pra gravar vídeo numa qualidade bosta, não... Não tem nem por que gravar! Hummm... Primeira vez que eu vi esse vídeo, esse filme! Tá bom, mano! É meu metal gravar, então! Esse cara aí que era o... Cara... É o metal que tem um PC da NASA aí que tinha que gravar! Ah, live eu faço! Grava bem também! Mas eu não tô afim de gravar, editar, mandar vídeo pra um, pra outro aí... Não, mas o drag ele... Não promete a internet! Mano, você só tem que fazer o upload de um vídeo! Você sabe! Nem precisa ser no YouTube, mano! Tá bom, mano! Ficou não! Vai fazer... Ah! Corta, né mano! Caps! Olha lá! A Millenium fez a roupinha deles! Finalmente, né? Aprenderam com a gente! Falaram, vamo doar a gente! Não tô com esse que eu de... Cara, copiaram até! Pô! Eu não ando! Mas ó! Ficou legal até! Ah! Vai tomar no cu! Vai lá pokear! Vai lá pokear! Tô vendo aqui pelo MWV! Tô vendo aqui pelo MWV! Tô preguiça de jogar hoje, cara! Isso que é foda! Por isso que eu tava no TFSAVER lá! Faço um Murasaki por causa de esqueci, velho! Duvido! Na verdade esqueci! A arma que eu queria! Que eu tava esperando o jogo inteiro pra chegar lá e dropar! Um time peguei! Agora vende, velho! Eu comprei ela! Realização! Nem tô jogando e realizei, velho! Objetivo da arma final! Eu gastei meu velho! Arma, mano! Dá um... Ah! Ele tá falando de TFSAVER! A melhor arma pra minha classe! Ah! Que lixo! Uma do level... A 220 que eu uso até o 300 e... Bolinha! Tô tão chateado com a Galaxe que tá... Que tá no TFSAVER! Eu não... Não quero fazer a Belly! Tô sem velho! Tem como ser sua torção ali! Quero fazer a Galaxe! Não dá! Valeu! Eu já acordei com preguiça! Não quero fazer! Não quero fazer as coisas! Cara, esse boss no gráfico alto é muito maneiro, mano! Saiu um gelo muito louco dele! Já cheguei em Zai Wei! Das Quest da FM! Está no Ah mano, esse boss é muito filho da puta! Tô sem fotos! Ah, vou engastar o meu carro aqui! Nossa! E ai metal E ai Eu vou pegar Acheu fácil pegar gols Nossa fiz merda, fiz muita merda Só usa Ah mas é aquilo que o pessoal tava falando outro dia Ah é frame Tipo quando eu perco eu não perco ponto E quando eu ganho eu ganho muito ponto Por ser level baixo Agora tem que ver olha que pegar level 50 Realmente é assim Isso ai Ah o pano force master mental Sim Mas sabe que foi bom Eu ganhei 300 stone Por causa de estar no rank Acho que eu tava 1.608 Peguei rank 198 Mas se eu não me engano o ultimo summoner que eu matei Foi um summoner gold Pra mim subir pro rank Foi difícil pra cacete mas eu consegui Demorou pra caramba também Mas summoner né Nenhum dos dois O force master não morre porque Tem o véu e o V toda hora Tem o C e o V toda hora E o summoner não morre porque se cura Eu ganhei por ponto Bate mais né Sim Caralho E o legal também é que tipo Mano você era muito chato velho Toda hora se você ficar parado Você se ferra Agora todo hitzinho que o gato te dá Conta 1 stack de chill no gato Aí A cada 3 hitzinho que ele te dá Ele congela Ele fica um tempão congelado Ah la Você com o Virá de Cristão Grande bosta Tem uns force master do Pan aí Falando que é fácil pegar gols Mas eu não vejo nenhum com a medalhinha de gols Se o Virá de Cristão vale alguma coisa não Ainda bem que eu não faço É negócio de Klan também estou aqui esperando é cara mas está no começo da season, eu estou com dificuldade de pegar gold até na briga eu acho que quem acha que o Fosso Márcio é fácil é só criar um, colocar no nível 50, pegar o HM10 e tentar chegar no ouro cara bem fácil acho que eu acho que assim, se tem uma pessoa reclamando, você pode falar que a pessoa é nude agora se um fato, se o Fosso Márcio e os 5 estão reclamando, é porque né, não é muito normal o bagulho é com certeza mas o Sidious ele tem um Fosso Márcio acho que eu falo, mas eu não tenho vou nem falar o que eu fiz com a minha Fosso Márcio com 4 como eu disse, no 1x1 eu acho fácil quando é equalizado eu só tenho dificuldade com 2 eu só tenho dificuldade com 2 classes ultimamente toda a placa está sendo buffada é mas... no PvP aberto nossa, meu deus ai acabou o Império de Force Master ah no PvE é nóis né irmão é, no PvE no PvE no PvE a classe é tão roubada que o Sidious fez do andar 1 ao 14 com uma Fosso Márcio com 400 de AP é, mas até o 14 é fácil, o problema é passar dos 52, 34 não, 1 ao 14 dá... murchi tower, não tem 20 tower por favor não puxe, ok? eu não, vou puxar eu não tinha mas não consegui um... não tinha tanto todo mundo não deu tempo pode puxar agora ai ele fala, ah não quero mais puxar também quem diria ai? quem diria ai? quem diria ai? eu o que? quem diria? quando eu te perguntei se você ia desistir dessa classe não! Force Master? Force Master é foda ah mano... nunca vou trocar de classe mentira, eu nunca falei que eu não ia trocar de classe eu falei que eu gostava pra caramba da classe isso aqui mano sei lá véi comecei a desgostar comecei a desgostar eu falei pra tu fazer um pouco é ué, a gente falou e é e agora? então, como eu disse quando o PVP não é equalizado eu aceito mas eu fico muito bolada eu não vou ter um que bem em PVP que não é equalizado nem PVP aberto eu morro que nem merda mesmo e eu queria uma classe que fosse boa no PV e no PVP aí eu criei um Summonia ah, mas eu vou te dizer uma coisa não pense que você vai fazer um Summonia e vai virar uma deusa eu sei disso qualquer classe seria assim em qualquer classe se eu criasse um Kung Fu não ia criar um que chegasse a 50 e virar deus não ia criar um Soul Fighter não, deu mano você não tá entendendo a visão você não tá entendendo a visão não é que não tem como um Force Master ser bom eu acho que tem você vai abrir o Hunt e você vai ver um outro Force Master Bora fazer o Summonia também, por favor? ah, ah, ah o que eu tô falando aqui é que a dificuldade de um Force Master se sobressair é muito mais difícil do que um Kung Fu na arena que todo mundo fala que é uma classe que tem uma facilidade na arena metal falou isso, AK falou isso, você mesmo sabe disso não todo mundo já acha que a classe é roubada demorou muito pra gente chegar no que a gente chegou agora ah, para com isso não mano, não tô falando do seu nível não, não, não você não tá entendendo não tá falando do seu nível eu tô falando do nível básico a questão olha o quanto que eu tô se ralando pra tentar pegar o... 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 entendeu mas aqui não tá se falando é... é que dá pra ser bom mas a dificuldade é muito grande, cara infelizmente eu não tenho é, por ser uma classe range você tem que combar e o combo... e o combo de stun do Force Master eu não sei, eu ainda não consegui entender como funciona pra pegar os 3 Teal igual a galera faz eu não... eu não consegui entender isso aí é tipo assim é 3 Teal 1, Freeze 1 3 Teal 1, Freeze 1 3 Teal 1, Freeze 1 é assim é assim que você mata no PVP é assim ó o... o... o meu... eu faço assim ó eu aperto... o... o ataque básico de gelo aí já gera o... o... o Frost Fury os 3 ataques e já conta um Freeze aí dá um Freeze aí eu vou e uso um aí... quando eu usei o... o F lá do Frost Fury ativa o... o... o dragãozinho de gelo lá que... acumula 2 Teal toma mais um ataque básico e já dá outro Freeze ó... que é o combo... claro que eu... me ajuda hein cara mano... é... é foda mano cara que tem um ping... atacar isso de uma forma muito mais... rápida tá ligado? traga se o microfone tá cortando o... caralho... essa coisa o... o cara que tem um ping baixo destrói muito mais que a gente sim mas a diferença de o... é que tipo... a sua rotação cara... em 3 segundos mas aí que tá... a sua rotação a sua rotação a sua rotação ela simplesmente dá um pouco menos de dano que você consegue usar tipo 2 RF 3 RF e menos vezes só que a diferença do Force Master é que ele depende da skill pra usar ela rápido pra... dar Freeze no cara pra conseguir dar o Stun exatamente a sua não ela só diminui o dano Force Master não então mano mas ó não é criar o Force Master entrar na arena no nível 20 e ganhar de uns caras porra isso eu fiz... isso eu fiz com destrói com vocês cê lembra? nível 18 se não me engano naquela época tinha muito bot faz agora mano... mano... cês tão viajando essa olha aqui ó na época a quantidade de bot era absurda olha isso aqui ó fechei esse vídeo aí o Force Master Prata do Eurofil imagina um dia não sei lá como é que vai só entendo porque que cês tão tão incomodados entendeu? com a gente querer escolher criar outra classe ou alguns querem criar outra classe eu não entendo não que o problema é nosso assim entendeu? eu não tô cagando né? a gente que vai gastar dinheiro e tal né? eu tô cansado até do PV do Force Master não! cê tá cagando então pra que tu vai ficar falando ah muito choro, muito choro que não sei o que? isso que eu não entendo quem que tô falando aqui da minha gaça aqui então eu não quero chão o saco então cê tá chato então cê tá chato então cê tá chato enchendo o saco esses últimos por causa da galaxy? não eu realmente vou fazer o que eu quero fazer as coisas querem fazer tá mano a outra é isso que chora essa arma aí que não serve pra nada então não tem problema vocês terem outros se você falar que ah o Force Master é horrível porra não dá pra fazer? porra mano cê mano pensa é só cê pensar quantos Force Master você ganha e quantos Force Master bate em você já era velho é só isso que eu tenho pra te dizer que tu não é que o Force Master é bom e eu pego pra maioria dos Force Master que eu vou falar pra cê e acima do ouro ali quando eu pego o ouro fica muito difícil ganhar do Force Master não você demorar pra matar é a mesma coisa eu também demoro pra morrer eu mato quando o cara a secuca realmente raramente eu ganho de Force Master porque ele é muito foda sim tem aquela listezinha que eu já falei pra vocês também eu tomo dois, três combos do Jetson o cara ri na minha cara o cara para e fica me dando combo do Jetson forever porque eu tomo três combos demora pra matar mais? demora mas o cara me dá três combos perfeito meu deus tá sentindo pra minha costa nem que a classe é ruim nem que a classe é ruim nem que a classe é ruim não também não não o problema no caso do Brian o problema no caso do Brian é que ele joga num computador mais ou menos porque tipo se você tiver um mouse com DPI alto vira a câmera e aperta um eu fiz isso contra vários assassins eu perdi pra um assassino não falta dinheiro não aí dá é de boa só que acontece que o assassino consegue ganhar muito tempo mesmo sendo ele level baixo entendeu? aí que tá se você virar a câmera e apertar um o cara vai ficar seis segundos fazendo bosta nenhuma o cara fica visível o cara parece você ainda é qualquer jeito e fica né choro como ele só que daí ele para consegue dar um iframe aí ele me dá um stun aí ele me joga pra cima de novo e me põe naquela porra nessa história eu perco uns 20 segundos mano já aviso que eu não tenho com isso bora vai e outra essa questão do PC também foda sim no caso do PC aí eu tenho que concordar 100% porque é meio complicado mesmo no caso do PC se for pelo PC não vai conseguir jogar com nenhuma classe não até Summoner já é mais fácil de jogar mesmo eu vou no meu Summoner quando eu tô lagado porque independente do que eu faço o direito e esquerdo tá ali ó direito e esquerdo o problema é que se você for usar a Sunflower a Sunflower tem como errar é só ficar parado eu vou direto com ah mas se o oponente fica se mexendo e aí direto eu vou contra Summoner dá pra PVP com mais de 3 HP então direto eu vou contra Summoner no PVP e os cara usa a Sunflower e não acerta uma a única reclamação que eu tenho de Force Master é só Infinity Tower só que agora veio o shield lendário e pronto resolveu o problema não vai entrar naquela porra lá eu só tô entrando lá pra pegar minhas 3 partes do do impact que ela era assim que eu conseguir as 3 partes eu não vou mais entrar lá oi eu vi o vídeo eu coloquei pra reproduzir aqui mas eu tô matando os mobs aqui já vou olhar peguei a primeira azul o cara explicando sobre Blade Master? mano eu acho incrível que eles usam essa desgraça do Dragon Tongue oi ai tu não pegou a vermelha eu dei a vermelha Azul eu dei demais e eu não tinha pegado a vermelha eu não tinha pegado entendeu? eu dei demais ai você tava temer ai não quando for usar o gelo não avisa porque você deu o gelo a bicha jogou um vagon em cima de mim eu não consegui pegar a juro não me dá o dinheiro sempre que a vermelha dá investida tem que ser usado o gelo como que eu vou mudar minha products sim mas por favor avisa cara que quando eu faço isso daqui E as vezes que eu fiz isso daqui sozinha, entendeu, teve força mágica do V, a gente não usou o V, levava a porrada mesmo. Enfim, mas acabou dando ruim aqui, porque justamente quando ela jogou o bagulho em cima. Nesse caso o V deu ruim aqui também. Pega as florzinhas lá, vamos pegar lá. Eu peço. Pega a vermelha eu acho, senão você morre. A vermelha os flores, dá certo. A gente tava revisando, só que a hora que deu o hit do V, antes dela fazer a mecânica, a outra azul jogou o gelo em mim. Quando ela jogou eu congelei, aí eu levei o dano mesmo assim no chão. E morri. Pega a atenção, quando a azul do outro lado sai, daquela forma que ela tá encolhida, você tem que andar, porque ela vai atacar. Aí é que tá, quando eu tava andando, veio o V e veio o dano, eu não deu tempo de sair. Não posso pegar a outra vermelha que tá aqui não. Caralho, como assim? Sai do gelo, dá SF. Não deu tempo! Como assim, você não deu 60k de HP? Não deu tempo, Joe. O que você veio aqui pra ver, mano? Ué, Brian, pega as florzinhas lá. Olá, tu! Alguém tem a chave aí do baú? Tô vendo já Eu tenho Muito legal Se concorda em pegar o baú e dividir o que vier, não Sem chave O que é a vida no baú? Meu Deus, quase que nós vai Quanto tá frozen? Falei que na chatele dia ia dar merda Nada, deu bom É, dependendo do plano É, dependendo do plano É, dependendo do plano É, dependendo do plano É, como se fosse o campeonato que os carinha do grupo Facebook organizaram O cara tá usando o tab de grudar, velho, tá trolando Ah, tô vendo, cê tá falando desses oceanos aí? Que? Manja não, manja não, se curar no tab Meu Deus, velho Você usa isso aí contra a Playmaster? Na real? Eu não Se alô Tem um botão direito pra isso, porra Ah, legal O vídeo travou aqui Não consigo ver Tá gerando elogio ainda? Aquele F5 bolado Ah, tá procurando Não Pode ser Fica aqui Tem O cara bateu várias vezes no estrangeiro, hein? Nossa, nossa, amigo, aí que eu tô acabado, né? Como assim, velho Olha a skin desse Blade Master, mano Sempre quis É a skin do... Da Crimson Ah, tá Ah, gente Pode que... Tá 7% de HP 1st loot, né? O que o diabo está acontecendo? Poderia ser o come back? A Luna vai pegar ou a Oceana vai seal a sua vitória? Tem como trocar a skin de uma arma? Ela não iria adiantar. E toma a vitória. Que um come back da Luna Holystone. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Tudo sem dano, você é louco. Eu não acredito. É o Ashura. É o Ashura. Você quer tentar fazer isso aí? Mais uma vez com a Airborne. Combo de 10 hit. Se quiser, eu tenho uma skin sobrana. A Luna Holystone com um jogo agressivo completo. Como você pode ver. Depois ele tenta. Entra as leis. Entra o tremor. Não! Não! Eu não sei o que o diabo está acontecendo. Porque eu não tenho a sua. Oh, meu Deus. Você está me bloqueando? É isso aí. É isso aí. Você está aparecendo uns invalid ali embaixo dos bagulhos que você gosta. Aqui ficou ali. O que o diabo está dizendo? Na, não é coisa. Mas também tem isso aí na descrição da data. Sim. O que o diabo está dando? O que o diabo está dando? Mano, olha esse blade master, velho. Tongue master dos guerreiros. O cara nem tem o sword falcon ali, velho. O que o diabo está dando? Ah, mas o campeonato foi de 4 pessoas? Stun. E slicing e dicing. Como é um jogo de fruta ninja. Mano, o cara... O que é isso aí? O cara está dando dragontongue rodando. O cara está dando dragontongue rodando. O cara está dando dragontongue rodando. Sim, antes disso em tacar. Não entendi. Isso vai ser uma batalha louca. Nós vimos dois DPS de melee. E agora vamos ter uma chance de ver dois rancos de caster. Fica suas previsões agora, galera. Porque isso vai ser uma luta que valeu a ver. Um force master vai contra um summoner, mano. Vamos ver essa coisa. Vamos direto para o round 2. Vamos ver a competição. Eu não vi esses braços. Eu nunca vi esses braços. É só... Faz isso aí. É. Descansos deste ano são extraordinários. E aqui nós vamos com o round 1. 4-hit combo de tiktok. E as shields estão subindo. O que é essa? Divine Bell? Essa coisa está subindo. 7-hit combo. 8-hit combo. Plane reconsciente. Snakes goes for the freezes. Freezing eles em place? Mas isso não vai ser. Into a daze. Into a 2-hit combo. 3-hit combo. Oh meu Deus. Into the grip. And throws tiktok across the field. Aí. Outra coisa que dá para fazer também. Quando o cara vai usar a skill de ficar invisível, dá para você dar grab nele e cancelar. Dá grab, joga para longe e rebenta ele na porrada. Nossa, esses bichos já estão vivos. 8-hit combo. Fireball. 8-hit combo. Nossa, estava ali dentro do outro que ele tinha visto. 3-hit combo. Olha lá. O cara faz exatamente igual eu estava fazendo velho. Summoner está se fudendo nisso. Não dá pra ouvir. Ele não tem nenhuma poda. O que é que ele tem combo zero? She doesn't. Ele não tem nenhuma poda. Eita nada demais. O que ele está fazendo aí? O que é que o que o cara está fazendo aí? O ele é que ele está fazendo aí? Um explodiu. Ah. Por favor você vai perder. Ah, não perdeu isso. Corre! Ah, ele foi no 4S. Mas o cara tava congelado, olha lá. Juntos eles ali. Ele usou um. Voltei. 10 meteoros. Hum, perdeu, hein? Uh oh. Oh, cara. Tick Tock toma a primeira vitória. Straight into the second round. Divine Bell, once again, vai. O que vai fazer agora? Eu me pergunto se o Snakes mudou o seu build ou não. Porque se o Snakes planeja fazer um compact, o seu build deve ser um pouco mais agressivo. Vendo para o 6S. Ele tá usando Dragão de fogo. Correcha. Tá certo, vai. Continua assistindo. Continua assistindo. Não, você não já achou não morreu, velho. Acho que não morreu. Cultuando. É pra tu ver o maluco, ó. A jogabilidade dele. Nossa, né? A jogabilidade dele. Ele vai pegar o combo 3S. E vai direto para a capa. Olha isso. Vai para o nocturno. Pega-a. O Divine Bell vem novamente. Aqui vem as flores. Voltei para a Statue do Ice. E vai para o combo 5S. Ele está na Divine Bell. O que ele está fazendo lá? O canto vai para o malet. Pega-a. Pega-a. Ele erra 1, velho. Ele erra muito 1. O que ele vai fazer aqui? 1, 3 combo. Muita sensação. O que é o cat? Inferno de novo! Oh meu Deus! Olha o filtro, olha isso! Olha os danos que o Sneaks está fazendo. O Sneaks pode ter selado esse vídeo. Oh, ele erra muito! Oh! 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 E o Sneaks toma a vitória. 1 por 1, galera. Essa é a final round aqui. Quem vai tomar essa vez? O Tik Tok vai tomar ou o Sneaks vai tomar? Quem sabe. Veja. Que tipo de técnica eles vão executar. Mais uma vez com o Inferno, como vocês podem ver. E meu Deus! Os Sneaks põem um monte de... 1 por 20 minutos. Tragando o seu mic, Ju. O Summoner apertou o... Apertou o Tab. Apertou o Sneaks, como vocês podem ver. Mas o Sneaks não está tomando muito dano. Não tem mais dano de tudo. Essa Divine Bell é muito útil quando se trata da... Meticação. Ou... Imunidade, eu quero dizer. O Sneaks é um combo de novo. Ah, mano. Meu Deus, velho. Que bicho. Olha o gelo dele. Que bugado. Ficou pequenininho por causa do selinho. Ah! E vai para todo mundo. E executa. Sim, senhora. Finalmente, o Tik Tok foi capaz de ganhar um pouco de dano sobre os Sneaks aqui. Mas, ainda assim, você nunca sabe com esses jogos. É ainda, tecnicamente, um jogo de qualquer um. Segundo o Akai, é impossível ganhar de Glade Master. Sim, é a classe Counter. É, Full Counter, Full Counter. What the hell? Segundo ele, né? É impossível. Veio, maluco. Veio, maluco. É o pratinho aí. Esse cara tá com um ping ruim, hein? E aí, Nick Cabo, olha essa coisa. Mais uma vez, eu acho que os Sneaks podem ter fechado a sua vitória. Mas você não sabe. Mais uma vez. Um dia, mais uma vez. E o Kato vai direto para os Sneaks, tentando tirar o Malinoff, mas jogando muito agressivo. E o jogo tá com um gráfico melhor e com... 60 de FPS. O que está acontecendo? Porque ele sabe que sem o Kato, o Tik Tok é forte. E aí você vai! O Sneaks ganhou a vitória! Ganhou! Vai lá! O que que é esse Naths do Satomi ali? Fica em primeiro lugar, é muito? É... E aí, logo. Mas por que ele já começou em primeiro lugar? Ele ganhou de outro grupo. Ah... Toquei. Hum, gastou o TAB já, hein? Nossa, velho O cara tá virando! Como que o cara tá virando? Olha esse DPS, olha o DPS daquele Farce Master Oh, oh meu Deus! Mas Stace goes right into the Ice Shield E Luna, giving back Sneaks, is hell Check that out, did you know that? Mano, olha esse combo Quando chegar em 14.39, vai se prender Ah, mano, para! Vou baixar Até antes, 14 minutos, 14 minutos pra frente Ah não, mas o Blade Master tá errado Ele tá usando o HM Block Contra Force Master eu não uso o HM Block Uso o Block de Deflect Oh, my good lord Gets the ice off As you can see Frozen in place And the Divine Bell Right up Escapes from it Slicing and Dicing Playing cautiously Now Luna's definitely gonna have the reef What is Sneaks' next move? He's definitely not making much moves here He goes for the sword dash Slicing and Dicing But misses because of the kiting Of Sneaks The mobility is insane O que é isso, Logs? What the fuck? Oh, my goodness My face Oh, mata um dragão bugado por Sirlin Puxa os pavolinhos pra dar a raiz dele Quem tem mais DPS Nope Ai, meu Deus Sai daqui, Raka, sai Fica aí de longe Fica longe do boss planando Oh, my goodness Back into the Airboard Sneaks goes for an Airborne Luna executes an Inferno Executes the Inferno But Sneaks But Luna Quando o próximo Master Usa o Inferno Aparece? Caralho, velho Aparece Lightning Draw Inferno Tipo as skill principal Que da hora Does not quite get it Does a bunch of DPS But that Divine Bell Is definitely backup Oh, my, good lord Could this be the comeback? Is this the comeback? Going for the knockdown Three hit combo This is close Holy shit Oh, shit Oh, Sneaks takes the victory For round one What an intensive first round Ai, mano Knocks off the Inferno Here we are into round two, by the way We don't play around We go straight into this Going for the knockdown Luna already taken Terminou do great match? No Back into that ice statue As you could see But it doesn't really matter Because I'm still at full HP Oh, Ghost of that Lightning Draw Critical stun into the days Vai da merda Vai da merda Frozen in place What is only gonna go? He's gonna miss his head of it Aika O cara tava bloqueando Ele varou a defesa E... Já é Se fudeu o maluco ali FM combos at its finest Holy shit É o 6 5 in 6 Se eu não me engano Into the stun Boyé... Qual foi o terceiro droga Pelo vídeo Sete frozen Sete frozen Sneaks right here Taking out 90% Of Luna's HP And Sete frozen Sete frozen And Sete frozen Straight into the final round My god What an intensive fucking battle that was Although it may have been a landslide Luna definitely did put up a fight Alright So you can never go wrong with that Fui Alright guys We are moving on to our final round Sneaks vs. Natsuko Satomi Let's go ahead and get right into it And as you can see Straight into the final round Sneaks does not plan to run and initiate the battle with a grab And the guy is gold No, I don't It's for you to see O... Blade Master is counter de Force Master Force Master is counter de Warlock And look at that And the guy is going to fight And starting that Dragon Call But the Defined Bell There is no It's for you to see The Scenic is going straight into that Ice statue No, I don't have this The Scenic is out of there Trying to kite him And trying to definitely read Sneaks' build But he Natsuko is also playing very aggressively As you can see The music of Naruto The Ice statue is dead The guy is going to the end of the game Sneaks already taking 25% damage to his HP But what the fuck Sete frozen Sete frozen Do you see this audience? Going for the stun Once again Yeah Don't forget to press it Caramba, man Look at that He's pushing him up Oh, it's already He took it Look at this Take this dragon In the head Doing a lot of damage I can't see what the fuck I can see No, 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 I can see I can see No, I can see He's trying to block all the attacks And go straight into the air Ele até colocou um negócio do Naruto Exeggues the dragon call Ah lá, aparece Dragon Calver Nossa, muito da hora Não soube isso Sabe que seria legal fazer um campeonato do tipo que duas pessoas estejam gravando, um de cada lado, e aí coloca os dois vídeos juntos? O que você está? 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 Eu não vou atirar a fuga no meu topo. Eu tenho que dizer que isso foi em uma conversa intensificada. Minha voz está perfeita e eu não sei se eu vou poder falar amanhã, mas meu Deus, foi em uma conversa intensificada. Eu gostaria de agradecer todos os participantes que fizeram o torneio de Play-by-Play, vocês fizeram um bom trabalho. Mano, esse cara narra muito bem, tá muito legal. O cara ganhou de todo mundo ali, acede summoning, que é considerado deus aí da arena. Chega na final e pede pra face, que teoricamente era conta e que era pra ganhar a face. Sim, é foda. Enquanto, galera, espero que vocês tenham um dia muito, muito fácil. Fique atento para mais conteúdo que vem seu caminho. Muito obrigado por assistir, como eu disse, espero que vocês tenham um dia. Esse foi o One Man Army Mr. Easy for Life. E eu sou meu. Certeza que eu joguei pra cima. Dá um like nesse vídeo porque gostei muito. Muito legal. O cara narra bem. Bem editado. O volume não me deixou surdo. Minha arma quebrou. Nossa. Nossa. Como é que você deixou a arma quebrar a cara? Sério? É, morre, pera, aquele boss. Ah, não foi. Verdão, gente. Sim, porque diabos eu fico pulando pra fora, velho, do bagulho. Sei lá, velho, como merda. Certeza. Certeza. Que você fosse melhor. O que você foi melhor do que eu ia fazer? Seu próximo oponente é o mais profissional do cavalo de corretor do Snapjaw. Prepare-se para o Iron Scale. Deixe a batalha começar. Usa a Tab, quando ele se trocar com os inimigos. Uhum. Eu usei sem querer da outra vez e vi que... Bastante útil. Vamos, Nexus, gente! Vamos, Nexus! Não, seu louco, pra quê? Por quê? Pra quem, velho? Dá uma boa de Dungeon, tá maluco? Dá mó boa, boa! Eu falei que dá mó gold! É a diária, cara! Vamos assim! Ah, vamos lá! Dá mó miséria! Vamos dá, vamos dá! É mais fácil a linha SSP, pegar os dois corpinhos e já dá o gold que ela dá, mano! Ah, olha de choro! E a XP? O corpo da XP, daí? Deixa a XP! A XP? A XP? A XP? O usuário foi arrancado da sua cidade. Que zoeira! Nada de opal! Tá difícil a vida. Nem bagulho veio. Essa batalha vai ter lugar dentro do centro. Sim. Você tem um cliente dentro. Quando a final duels começarem. Seu mundo real pode vir. Então, deixe-me dar-lhe isso, amigo. Faz todas e pronto. A gente fez todas. Da geral? Menos a... Sanderette. É... A radio vai parar aqui, então? Por quê? Vocês vão fazer... Desolente 4x6, mano? Não, 6x6. Tá. Mas não, acho que não vou fazer não. Tem que terminar dele challenge. Vamos todo mundo sair pra mim pagar vocês? O que? O vencedor desta ronda foi decidido. Isso foi um erro. Não pense que você é melhor do que eu. Ela é silêncio como o vento. E é silêncio como o razor. Beleza, o serpente espelhado. Aknon. Deixe a batalha começar. Eles precisam honor o ensino de cristal. Aknon. 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 Eu não posso fazer isso agora. Não posso fazer isso agora. Aknon. 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 Onde cês tão, homina um lugar aí pra me ver todo mundo? Provavelmente na Munchinthal. Windrush. Onde que fica isso? Tô no Munchinthal. Tô no Munchinthal. Tô no Munchinthal. Tô no Munchinthal. Tô entrando. Tô no Munchinthal. Tô entrando. Tô na Munchinthal. Tô no Munchinthal. O quê é 710 e 1776? Pra lendário deles. Ahn... Vai fazer pro Estágio 3 direto ou por quê? O que vai começar? E se é só por um? Meu Deus! Então você ficou sabendo que os membros da The King estão quitando o PVP? Não, como assim quitar? Para não perder rank? Não, quem está fazendo isso? Quem? Quem? O Ashura! Porque ele subiu de rank como? Ele está puxando o cabo da internet Eu fui X1 com ele, fui X1 não né, fui em arena com ele e metal Aí a gente pegou uns caras cabulosos Aí ele falou, ih a gente vai perder hein, acho que a gente vai perder hein A hora que a gente foi perder ele caiu, puxou o cabo do mod Tá ligado? Daí eu falei, como assim? Cadê Ashura? Mas e aí, vocês perderam rank? Tô na torre Eu perdi ponto, ele não sei Eu não tinha rank nenhum Ele perde também Não sei se ele perde, não sei se tá a mesma coisa na Battleground Por favor, você deve ouvir a ele É ai 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 Dá pra ficar parado, Lodi? Se não mora É você que tá super Você sabe desse cara? Eu certezairo não sei Esse cara deve ser esperado, não sei o que ele está dizendo Como se espere a senhora Nam Soyun assim? Não tá vendo carinho! Ah, eu não tinha reparado, a Nam Soyun fala que o Do Shun é um assassino! Olha o meu rank! Cara, olha que vaca, velho! Eu não acredito nisso! Nossa, essa mina é muito tipo da puta, ela mereceu morrer mesmo! Olha isso aqui, ó! Nam Soyun consegue ser mais filha da puta do que todos os vilões desse game! Olha que eu nem quito em Ashura! Acho que ela foi a mais nojenta! Mano, olha o que ela fala, velho! Ah não, eu nunca tinha reparado nisso! Ela foi a mais nojenta! Ela fala que o Do Shun é um assassino que estava procurando por ela há anos! WTF, mano! Depois é usado em um ritual satânico para invocar os bichos cabulosos e não sabe porquê! Não mereceu tomar uma facada no meio do bucho! Eu não consegui nem sentir raiva da Jin Soyun e tal! das outras lá e dos outros lá! Claro! Ela fica fofa depois! E a criança! Criança! Não, nem isso! Mas o motivo, entendeu? Para ela ter se revoltado e feito isso tudo! Sabe? A treta lá dela! Só tipo assim! Só não acho certo ela ter mexido com Dark X! Só isso! Só que a não sonhou, mano! Lado obscuro da força é legal! A não sonhou foi tudo de graça! A não sonhou era tudo de boa para ela, mano! Ela resolve fazer merda de graça! Não! Ela fez merda! Porque ela... Ela é o típico mulher! Mulher do day! Porque quer dinheiro! É dinheiro! Quer riqueza! Quer fama! É isso que ela estava buscando! Yu-Chan e Yu-Chan vão te ver! Ele é fútil! Não! Dive essa espécie de mal! Sua prima Liliá! Apareceu um carinha ali! Era a líder dos caras da... Da pôr hã lá! Ah! Vamos ficar com esse cara aqui! Levou... Prometeu que ela ia ser a princesa! Não sei o quê! Aí levou ela para Z1 e transformou em princesa! GG! Ei! Vagabundo demais! Não, na verdade a... A mina rouba ela no barco dela! A Jin Soyun rouba a mina do barco do cara Do Bloodshade E como que ela vai parar Em Zai Wei então Porque a Jin Soyun rouba ela Sabe quando você vai dar a poção pra ele Que ele tá mega machucado lá perto da Sim, tô ligado, ele mostra um filminho Mostra um filminho deles indo com ela No barco, daí do nada A Jin Soyun chega E pega ela Então, parece a CG ali Pô, meto Sim, eu tinha esquecido disso Faz tempo que eu não vejo e eu corto Aí, tipo Mas como que ela vai parar como princesa De Zai Wei Porque o imperador é falso, é um falso imperador É aquele bicho preto lá Hum, sabe que? Da Zai Wei é tudo um disfarce Da Jin Soyun O maluco demônio cabuloso lá Igang Oscar O Min 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 A CIDADE NO BRASIL Ah, isso é tudo que eu sei. Ei, ei, você não pode me levar aqui. Ah, isso é tudo que eu sei. 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 Mas ela é tudo que eu sei. Ah, isso é tudo que eu sei. Ah, isso é tudo. Ah, isso é tudo que eu sei. 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 Ah, isso é tudo que eu sei.